1, 2, 3, 4 Aja, 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 vamos allá Aja, 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 vamos allá Aja, aja, vamos allá El roguero lo que busca no lo encuentra Y lo que encuentra no lo busca Cuenta con la droga para no morir por la verdad O rabelo, o que busca não o encontra E o que encontra não o busca Autodestrução jubilosa Sentimento de comunidade O rabelo, o que busca não o encontra E o que encontra não o busca Necesita estimulantes contra um mundo lleno de veneno O rabelo, o que busca não o encontra E o que encontra não o busca Não, 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 não